Boa noite, boa noite a todos. Ó, já tem uma galera aqui, hein? Boa noite, pessoal. Quem for chegando aí, pessoal, deixa o like. O like de vocês é muito importante. Vamos começar aqui mais uma live. Preciso de vocês aí. O áudio tá saindo perfeito aí pra vocês, pessoal. Dá um feedback aqui pra mim nos comentários. Fazendo favor, pra mim saber se o áudio tá perfeito aí pra vocês. Elizabeth Alves, boa noite. Boa noite, Elizabeth. Seja bem-vinda. Jadson Alves, olá, boa noite. Montei minha loja e já estou começando a vender. Mas estou precisando surtir mais a loja. Que dica você me dá? Ó, o TT Cell. Boa noite, André. Vamos que vamos. O áudio tá bom. Valeu, meu amigo. Muito obrigado, viu? Ô, Jadson. Cara, você começou a loja, tá começando agora. Pouca variedade, entendeu? O segredo que você tem que fazer, cara, é reinvestir. Trazendo mais variedade cada vez mais. Aumentar esse mix, entendeu? Quando você consegue aumentar o mix de variedade, você consegue também aumentar o poder de venda. Vende mais, porque você vai ter mais produtos pra oferecer, entendeu? Então, vai colocando variedades e vai aumentando esse mix de variedade. Você vai ver que vai vender bastante, cara. Não tenha dó de colocar variedades. Willems. Boa noite. Boa noite, Willems. Seja bem-vindo. Ailton Silva. Boa noite a todos. Já cheguei deixando aquele like. Valeu, Ailton. Muito obrigado, meu amigo. Leandro Laurindo. Mais um dia de aprendizado. Valeu, Leandro. Tamo junto, meu amigo. O Ailton Martins. Sim, o áudio tá bom, sim. Valeu, meu amigo. Obrigado, viu, Ailton. Rico na Blazer. Boa noite. Boa noite, Rico na Blazer. Seja bem-vindo. Pessoal. Muita gente fica me perguntando. André. Tem um pouco de dinheiro que quer começar a minha loja. Pessoal, depende muito da região. Depende muito também do seu plano de negócio. Eu já vi pessoas montar a loja com 30 mil e não dá certo. Já vi pessoas começar com 3 mil e dá certo. O segredo, pessoal, é fazer um plano de negócio. É planejar, entendeu? Se você faz um planejamento bem feito, a chance de dar certo é gigantesca, entendeu? As pessoas acham que abrir loja é fácil. Não é fácil, pessoal. Porém, é uma coisa muito boa, muito satisfatória. No começo você vai sofrer, vai. Mas depois que a sua loja estabilizar, que passar aquela fase inicial, que é aquela que você não tem cliente, tá ganhando cliente, a tendência é você só aumentar as vendas cada vez mais, sua loja vai ficando conhecida, você vai pegando o jeito do feeling do negócio e a tendência é só melhorar. Então, tem que ter um planejamento, pelo menos, para você se manter por 3, 4 meses sem depender da loja. E o dinheiro da loja você só reinvestir. Se você quer começar com pouco dinheiro, tem que fazer isso. Não tem jeito, entendeu? Planejamento é primordial. Eu sempre falo para todo mundo. Cara, faz um planejamento e tal. Começa no online. Você tem pouco capital? Ah, eu tenho só 3 mil. Cara, compra produtos no AliExpress, compra produtos em São Paulo e revenda. Dá certo. Eu comecei assim. Muitas pessoas vivem só de importação. Entendeu? Compre relógio, smartwatches, compre fone de ouvido. Tem muito produto que dá para você comprar e revender. E está ganhando aí 100%, 150% em cima. Pessoal, as lives de domingo a gente faz aqui para tirar dúvidas de vocês, para estar auxiliando vocês com as dúvidas. Então, não fique com vergonha. Pode perguntar. Tenho dúvida disso? Pergunte. Mandem aí as perguntas de vocês que a gente vai estar respondendo. Aproveita que só domingo que tem live. Então, aproveita esse momento para estar tirando as dúvidas. Cândido, fornecedora. Cheguei. Boa noite, André. Valeu, Cândido. Tamo junto. Seja bem-vindo. Rico na Blazer. Mola no Brás. Tem um ponto aqui que não tem loja de acessórios. Bem movimentado. É numa avenida. Mola perto da 25. Estou juntando dinheiro e mais informações para começar até final desse ano. Isso aí, meu amigo. Tem que planejar. Vai planejando. Vai pesquisando, estudando, que você vai dar certo. Alfredo Alves. Boa noite, André. Boa noite, Alfredo. Seja bem-vindo. Márcia Adri Magazine. Boa noite. Já deixei o meu like. Valeu, Márcia. Muito obrigado. O Ivan está bem? Como é que vocês estão aí? Vocês estão bem? Lucas Jacob. Boa noite, André Luiz. Boa noite, Lucas. Lucas comprou o chip com a gente essa semana, hein? Seus chips já chegaram, Lucas? Deve estar chegando. Se não já chegou, já deve estar chegando, hein? Eva Batista Silva. Boa noite, André. Quais produtos você usa como produto isca? E eu gosto de usar cabos, carregadores e caixinhas de som. Entendeu? Funciona muito bem. São produtos que têm um giro alto e chamam muita atenção. São esses três produtos que eu procuro buscar como isca, né? Usar como isca. Canal G Futur. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Canal Nonato Lário. Hilario, é isso? Hilario. Boa noite a todos. Boa noite, meu amigo. Lucas Jacob. Por enquanto, ainda não chegou ainda. Talvez chegue segunda ou terça. Ah, não. Vai, já deve estar perto já. Acho que segunda-feira é capaz de chegar aí, viu? Então, galera. Não existe receita de bolo. Tem muitas pessoas que entram em contato comigo. Cara, quer uma receita de bolo. Cara, não tem receita de bolo. O que tem é você fazer um planejamentozinho. meter o peito e ir pra cima. Entendeu? Eu costumo dizer que quando você começa, você vai descobrindo as rotas. Entendeu? E tem que ir pra cima. Tem que começar. Entendeu? Se você não começar, cara, você vai ficar sempre, sempre esperando o melhor momento. Esperando juntar o dinheiro. Esperando milagres. Milagres não acontecem. Tem gente que me pergunta, né? Você não acha que tá ruim? O país tá em crise e o mundo tá em crise. Montar a loja agora não é loucura? Cara, eu montei no meio da pandemia. É meio mundo de loja fechando e eu abri na minha. Entendeu? Então, tem... Você não pode ficar esperando o melhor momento. Ah, tá na crise, eu não vou abrir agora. Cara, desde quando eu nasci no Brasil aqui, é crise. É crise. É crise uma em cima da outra. Sai uma, entra a outra. Então, se você for ficar esperando melhorar, não ter crise, governo tal, ou governo tal lá ganhar, ou de cara ganhar, cara, você nunca vai viver, nunca vai realizar seu sonho. Vai pra cima, não tenha medo, não vai ser fácil. Entendeu? Mas, se você for um cara dedicado, esforçado, tiver persistência, você vai conseguir. Del Rodrigues. Boa noite, André. Tudo bem? O MEI pode ter duas lojas? Não, nenhum MEI só, não, cara. Você vai ter que ter só uma loja com o MEI. O MEI não pode ter filiais, entendeu? Eu não sei se já foi aprovado, mas o MEI vai poder ter, parece, se eu não me engano, agora, dois funcionários. Já melhor, hein? E vai pra 125 mil, parece, se eu não me engano. O teto máximo do MEI. O que as pessoas fazem com o MEI quando quer abrir duas lojas é o seguinte, deixar uma no nome dela e uma no nome da esposa, ou da mãe, ou de um filho, entendeu? O pessoal faz muito isso. Márcia Adri Magazine. Tudo bem, graças a Deus. O Ivan mandou um abraço. Manda outro abraço aí pro Ivan. Valeu, Ivan, tamo junto, meu amigo. O Elton Martins. Dá certo montar uma loja na casa, na varanda, como mora em uma avenida, na lateral da BR-364, em Rondônia do Norte do país, cidade de 50 mil habitantes. Cara, se tiver muito movimento, dá. Só que aí você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que fazer uma propagandinha bem feita, né? Faça uma plaquinha, coloque um banner, ou então faça um cavalete, pra chamar atenção, entendeu? Coloca produtos do lado de fora, pra chamar atenção. Dá certo sim. Se tem fluxo de pessoas passando, cara, vai vender, entendeu? Canal TTC, André. Em alguns produtos de valor alto, você coloca menos de 100% ou você consegue praticar todos com essa porcentagem ou mais? Cara, é muito relativo. Tem produto que não dá pra colocar 100%, só vai dar 70, 60, 80, mas tem produto que dá 200, 300, 400%. Geralmente, os produtos de valor mais alto, é difícil passar de 100%. É de 100% pra trás. Mas tem produto que dá, viu? Tem produto que, às vezes, consegue. Mas não são todos, são pequenas partes. O Elton falou que nessa avenida não passa gente a pé, só passa carro e moto. Então, quando passa só carro e moto, acaba que eu já tive comércio em rua que passava muita gente passando a pé, e aonde tinha uma avenida que só passava muito carro. Onde passa muito carro, vende, mas vende bem menos do que aonde passa muita gente andando a pé. As pessoas gostam, as compram mais quando estão a pé, entendeu? Elas passam a pé ali, ela olha, ela passa mais devagar, ela passa observando. Quando ela tá dentro do carro, ela passa 30, 40, 50 por hora e ela nem olha pros lados às vezes. Entendeu? Então, mesmo tendo um grande fluxo de carro, talvez não venda muito, viu? Vai ter que fazer um marketing, vai ter que fazer umas placas, avisando na frente pra quem vende na rodovia. Tem que trabalhar o marketing. Se você fizer um marketing bem feito, o pessoal saber que ali é uma loja, vai vender também, entendeu? E a vantagem é que você não vai pagar aluguel. Como você disse que é uma BR, você pode fazer placas, entendeu? Dois quilômetros antes de chegar, ou uma placa grande perto, entendeu? Você vai ter que usar a criatividade. Jadson Alves. Boa noite, André. Montei minha loja e já estou vendendo, mas ainda falta muita coisa. Vou em Goiânia comprar umas coisas. Que dica você me dá? Cara, se falta muita coisa, dê prioridade pras coisas que mais vende e vai colocando aos poucos, entendeu? Vai colocando o que está faltando, o que o pessoal está mais pedindo, entendeu? Chegou uma pessoa na sua loja, está pedindo um produto. Você não tem aquele produto, já anota ele, já fala assim pro pessoal. Tal dia vai ter, vou trazer pra você. Já pega o telefone da pessoa e quando chega o produto você já vende, pra não perder a venda, entendeu? É assim que eu fazia. Às vezes quando eu estava conversando tinha muito pouca mercadoria, o cara chega, tem isso, não tem. Eu falava assim, não tenho hoje, mas terça-feira eu vou ter. Segundo eu vou para São Paulo, na terça eu estou aqui. Vou anotar seu número, você tem muita peça? O cara fala às vezes sim, às vezes não. Então, terça-feira eu trago pra você. Vou anotar o número do seu telefone. E eu fazia assim, aí eu trazia o produto e vendia, entendeu? Não perdi a venda. Você vai ter que fazer mais ou menos isso, cara. Não tem jeito. Juninho Fortaleza. Boa noite, galera. André, você vende smartphone? Tem preço bom aqui no Brasil? Sim, eu vendo, eu pego direto do importador aqui no Brasil. Eu não compro no AliExpress, eu compro aqui, que é mais rápido pra chegar e é o mesmo preço do AliExpress e não paga a taxa. Até eu tenho dois contatos de importadores aqui no Brasil que vendem celulares. São contatos que eu paguei. Pra você ter ideia, é só um nenhum. Paguei R$1.500,00 pra ter acesso a esse contato. Entendeu? Então, são contatos que eu comprei pra ter. Então, eu tenho sim, eu compro smartwatches aqui. Basicamente, eu vendo smartwatches sem ter. Eu tenho aí, se eu não me engano, eu tenho duas ou três peças só ali em estoque. Aí a pessoa sabe o que eu vendo. Eu posto as fotos e ela fala, eu quero esse daqui, ó. Tem, chega três dias. Demora três dias pra chegar. Essa é Dex. Dois a três dias. Então, aí o pessoal, ó, eu quero isso. Tá, é tanto. Eu ligo no importador, vejo, faço a cotação, passo pra ela. Ligo no importador, já peço, ele manda. Em três dias tá aqui, eu já passo pro cliente. Então, eu trabalho desse jeito. Compensa, assim, dá um lucro bom, viu? O telefone vende bem. Edson Alves, minha loja chama JMCell. Legal, cara. MCell, Márcio Parafusado. Opa, boa noite, André. Like tá na mídia. Aqui de São Luís, Maranhão. Valeu, MCell. Tamo junto, meu amigo. Muito obrigado, viu, Márcio? Seja bem-vindo. Del Rodrigues. Posso ter duas lojas com a mesma fachada, só que com CNPJ diferente? Cara, esse negócio de nome de loja, você tem que registrar. Um exemplo. Você bota aí na sua loja o nome Smart Cell. Se você não registrar esse nome, e um cara lá de outro estado colocar esse mesmo nome e registrar, ele pode obrigar você a tirar esse nome da sua loja. Quanto a você colocar os dois, não pode sim. Entendeu? Não tem problema. O que eu te recomendo, se você quer garantir a tua marca, você tem que registrar. E tem que ver também se já não tem registro nesse nome. Entendeu? Até nós estamos trabalhando aí para nós ver se nós vamos conseguir continuar com o mesmo nome ou se nós vamos mudar o nome da nossa loja, porque o nome da nossa loja já tem registro. Então, tem que ver isso. Entendeu? Não entendi a tua pergunta. Como estão as suas vendas de ticket médio? Cara, a minha loja aqui nós vendemos no mínimo R$500 por dia. De R$500 a R$1.000 por dia. Não é menos que isso, não, viu? E as vendas estão aumentando, graças a Deus. Dois concorrentes perto, um mais longe e outro mais perto, fecharam. A concorrência está começando a cair as pernas, estão fechando. E a tendência nossa é aumentar as vendas. Quanto menos, concorrente melhor. ALC importados. Boa noite, André. Li o livro do Segredo do Lobo de Jordan Belford, O Lobo de Wall Street. Estou usando a estratégia de vendas, linha reta, ensinada nesse livro. E minhas vendas dispararam. Cara, tem muito livro bom que dá para se usar as estratégias desses livros e funciona super bem. Esse livro mesmo é muito bom. Já li duas vezes. E não é só ele, cara. Tem muitos e muitos livros aí top. Principalmente livros que vão te ensinar educação financeira. Livros que vão te ensinar a persuadir, a conversar, a melhorar a dicção. Tem muito livro bom para você aprender e usar no seu dia a dia e vai ser sucesso. As pessoas, eu costumo dizer que quando você lê, você tem um conhecimento que ninguém te toma e é só teu. E você não esquece nunca, cara. Então tem que ler, tem que estudar. Tem muito livro barato e bom. E hoje está muito fácil. Hoje se você abrir o YouTube aí, você vai achar vários livros ou audiobooks para você escutar. E que vão te passar vários ensinamentos muito importantes. Diego Soares. Qual o mínimo para começar com loja de eletrônicos? Diego, isso depende muito da tua região, cara. Tem lugares que o aluguel é muito caro. Aí tem que começar com 15 a 20 mil. Mas tem lugares que o aluguel é barato. Aí dá para começar com 7, 8, 10 mil, entendeu? E depende muito também do planejamento que você vai fazer. Se você tiver um bom planejamento, tiver uma segunda renda ou uma terceira renda, você pode começar com pouco, entendeu? Desde que você não dependa daquela loja. Agora, se você vai depender exclusivamente da loja para sobreviver, cara, pelo menos 10 mil inicial. Isso é o mínimo, viu? TTCel. Jadson Alves. Eu sou de Goiás e compro em Goiânia. Tem preços competitivos com São Paulo. Legal. Fábio Menezes. Fábio Menezes, Praia Grande. Boa noite, André. Grande abraço. Valeu, Fábio. Tamo junto, meu amigo. Prazer ter você aqui. O Fábio entrou no nosso grupo de compra coletiva, pessoal. Tá montando uma mega loja lá em Praia Grande. Isso aí. Vamos para cima, Fábio. Diego Soares. Será que vale a pena comprar em São Paulo? Sou da Bahia. Diego, é o seguinte, cara. Depende muito do valor que você vai comprar. Se for comprar muito pouco, cara, não compensa. É melhor você comprar em um fornecedor aí da sua região. Agora, se você for comprar uma quantidade maior, 5, 6 mil reais, 7 mil reais, 8 mil reais, aí já compensa pensar em comprar em São Paulo. O que eu te recomendo é o seguinte, cara. Você vai ter que fazer aí uma cotação de quanto você iria gastar pra sair da sua cidade e ir até São Paulo. Entendeu? Pra você ver se compensa. E você vai ter que ver qual o valor que você tem pra comprar em São Paulo. E ver se compensa. Mas se você dá uma procuradinha, aí na sua região deve ter alguns fornecedores próximos, que o valor de São Paulo vai dar uma diferencinha maior. Vai, mas aí você não tem frete e tá perto, entendeu? Então, às vezes, tem muito fornecedor bom aí perto e você não tá sabendo. Feira de Santana mesmo, eu sei que tem muito fornecedor bom, viu? Wallace Leandro. Como fazer o registro do nome da loja? Quase. Tem que dar um Google aí, cara. Você vai ter que dar um Google, que eu não sei de certinho como faz. Eu tô estudando ainda pra fazer a minha aqui. Mas parece que tem protocolar num cartório. Fazer um monte de coisa aí. Dá uma pesquisadinha no Google que você vai ver. E eu tô pesquisando sobre isso. Eu descobri ontem que a minha já tem registro. André Silva. Salve, André. Essa semana fiz uma parceria com uma cooperativa de crédito para pequeno investidor. Legal, cara. Isso é bom, hein? Cooperativa. Alfredo Alves. André, minha estratégia é montar a loja no mês de dezembro por ser o melhor mês do ano. Pra já no primeiro mês de loja vender bem. É uma boa, na sua opinião? Sim. Dezembro é o melhor mês do ano. Eu costumo dizer que dezembro é o mês que você vende por pelo menos dois ou três meses. Se você tiver um bom marketing. Dezembro é muito bom, cara. Pra nós que somos lojistas, é o melhor mês do ano. Eu acho que você tá certo. Você tá na estratégia boa. Escolher o melhor mês. Canal Shopping Mais. Boa noite. Boa noite, Shopping Mais. Diego Soares. Tem o cargo público e efetivo. Então, Diego, você já tem uma renda fixa, entendeu? Aí agora é montar uma estratégia pra abrir a loja. Se você tiver uma boa estratégia, um bom plano de negócio, é difícil dar errado, porque você não vai depender da loja, entendeu? Eu acho que vai dar muito certo. Pessoal, nós estamos com 60 e tantas pessoas, só tem 27 likes. Pessoal, vamos deixar o like. O like de vocês é muito importante e ajuda bastante aqui a gente que faz vídeos aqui pro YouTube. O like de vocês é um termômetro pra gente, como se o vídeo tivesse relevância, tivesse bom. H. Santos Imports. Boa noite, Andrezão. Um baita de um quebra-costela no amigão. Sucesso a todos os amigos. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Seja bem-vindo. Israel Imports. Respondeu aqui, ó. O Asleandro, pelo INPI. Olha aí, ó. Tá vendo? Maria Quitéria. Boa noite, André. Boa noite, Maria Quitéria. Seja bem-vinda. Ana Paula. Boa noite. Esse valor inicial que você falou é só investimento ou inclui o capital de giro? Não, é só investimento, viu? Alex David. Boa noite. Estou montando uma loja em um pequeno box. Ouvi dizer que no começo não compensa comprar capinhas. Será que é verdade? Alex de Mauá, São Paulo. Alex, capinha vende muito. Só que capinha tem um grande problema, cara. Ele é um produto que ocupa muito espaço e você tem que ter muita variedade. De cada modelo de celular, você tem que ter no mínimo 6 a 7 qualidades diferentes. Senão você não vai vender porque você não vai ter opções para o cliente escolher. E acaba que tem que ver. Tem região que vende muita capinha, mas tem região que não vende tanto. E tem que ver se você quer... Tem espaço, né? Porque por ser um box muito pequeno, tem que ver se você vai ter espaço, né? E eu não trabalho com capinha por causa de espaço. Eu não tenho muito espaço na loja, então eu não trabalho com capinha. Aí você vai ter que analisar o tamanho do espaço que você vai trabalhar. Shop mais. Começando agora, André. Vou começar com o delivery. Trabalho à tarde e à noite. Faço as entregas na parte da manhã. É isso aí, cara. Está certíssimo. Você já tem um trabalho e agora você vai fazer essa renda extra. Vai fazer o dinheiro multiplicar e quando tiver um capital é sim pensar na loja. É assim mesmo. Tem que começar desse jeito. Você está certíssimo. Edenilson, Charles, Fênix Importados, São Carlos. Boa noite, André. Sucesso para todos. Valeu, Edenilson. Tamo junto, meu amigo. Ivan Munhoz. Boa noite. Uma excelente semana para nós. Valeu, Ivan. Tamo junto, meu amigo. Ivan Munhoz. Você já comprou as bolas? Não, não comprei. Cara, eu ainda tinha um pouco, ainda estou segurando ainda, mas estou precisando comprar. Opa, opa, não tenho mais nada. Estou precisando comprar, fala a verdade. Diego Soares, dezembro, mês, seu faturamento, como é que é? Dezembro, mês, seu faturamento, não pode passar de 6.750 reais. Então, abri em novembro, meio para não passar do faturamento, e cuidado. Diego, não entendi muito aqui a tua, não entendi muito aqui a tua, a tua pergunta, ou a tua exclamação. Dezembro, mês, faturamento, não pode passar de 6.750 reais. Então, abri em novembro, mês, para não passar do faturamento. Ah, entendi, entendi, entendi agora. Entendi, entendi o que você quis dizer. Wellington Martins, você tem quantos funcionários? Você já teve loja de roupas? Wellington, eu tenho um funcionário só, um colaborador, eu nunca tive loja de roupas, eu já vendi roupas, mas como moambeiro, sacoleiro, como é que eles falam? Diego Soares, Alfredo Alves, cuidado. Leandro Léo, boa noite, André. Valeu, Leandro, estamos juntos, seja bem-vindo. Júlio Pessoa, boa noite, amigos, boa noite, Júlio, seja bem-vindo. Ailton Souza, isso é verdade, eu vendo também, eletrônico, tenho rodado muito, bom, eu vendo eletrônico, esses 5 anos, muito bom, show. Valeu, Ailton. Ronaldo Nunes, boa noite, André, compensa cortar, a máquina de fazer, comprar a máquina de fazer película, cara, se tiver muito movimento nessa loja, talvez compense, se não tiver muito movimento, não vender muita película, não compensa, por que que não compensa? Porque a máquina é cara, e segundo, a película também é cara, viu? Ainda é um preço meio exagerado na película, naquela máquina, e na película dela, então depende muito do movimento da loja, se a loja for uma loja muito movimentada, compensa, agora se não for muito movimentada, eu acho que não compensa não, Andresa Paula, boa noite Andresa, seja bem-vinda, NT Store Tech, André, você disse que era bom ter uma renda extra, me dá uma ideia, não tendo tempo, pois eu estudo e não tenho tempo nenhum, para uma renda extra, cara, sempre tem tempo, não existe esse negócio de falar que não tem tempo, tem tempo, às vezes você fica, a gente não percebe, mas às vezes a gente fica no celular, uma hora, duas horas, essas duas horas que a gente está no celular, vendo TikTok, vendo besteira no Facebook, ou no Instagram, essas duas horas, se você tirar todo dia, e você fizer alguma coisa, para fazer alguma renda extra, dá, esse negócio de falar, eu não tenho tempo, é desculpa, entendeu, não existe isso, você tem que ter prioridades na sua vida, se você não tem tempo para ganhar dinheiro, você tem tempo para quê? não tem isso não irmão, às vezes você fica perdendo tempo, com coisa que não tem nada a ver, às vezes você está na loja tua, sentado, e poderia estar fazendo uma renda extra, pelo celular, para qualquer lugar, esse negócio de não ter um tempo, para mim, não existe, Reinaldo Nonaca, meu amigo, boa noite meu amigo, bora vender figurinhas da Copa, um abraço, ei Reinaldo, duro ia achar para comprar, porque não está tendo lugar nenhum, eu achei dois lugares para comprar, mas muito caro, acima do preço, e aí eu nem comprei, cara, aqui a procura está sendo gigante, mas não está achando para comprar, está difícil, Shopping Mais, tenho dois mil para investir em estoque, vou começar focando em Instagram, com gestão de tráfego, sou gestor de tráfego também, e Google, meu negócio bem completo, e otimizado, investindo no faturamento, é, se você entende bem, cara, de tráfego pago, vai dar certo, tráfego pago, tem que entender, porque se não entender, minha irmã, é a melhor coisa de jogar o dinheiro no sumidor, NT e Stortech, é verdade, que não precisa declarar o Pix, que está vinculado ao celular, cara, esse negócio de Pix aí, está um negócio que ninguém sabe nada, entendeu, a maioria das pessoas não sabe, se vai pegar ou se não vai, se vai ter que declarar ou se não vai, está uma bagunça esse negócio de Pix aí, perguntei para o meu contador, nem ele sabe, o que vai acontecer, ele falou que o certo é declarar, mas aí se for declarar, o bicho pega para todo mundo, Maria, que pega, André, e o alvo da Copa, você está comprando? Não, porque não está tendo para comprar, não está achando? Eu achei dois fornecedores, mas muito caro, não peguei, está acima do preço, eu não vou comprar acima, porque aí depois você não consegue vender, fica difícil, aqui na minha cidade, eles estão vendendo figurinha a 4 reais, então está complicado, a margem de lucro é baixa, e direto da Panini não está tendo, tem que agendar para muitos e muitos tempos, para frente, então não sei o que eu vou fazer não, vamos ver isso, logo, logo, se eu conseguir no jeito, amanhã estou indo para São Paulo, se eu conseguir lá, num preço legal, vou trazer, se eu não conseguir, fazer o que? Paciência. Wallace Lopes, boa noite, agradeço muito suas dicas, sou de Itapetininga, valeu Wallace, estamos juntos, meu amigo, seja bem-vindo. NTStoreTech, me dá dica de renda extra, para fazer, enquanto estou na loja, por favor, cara, tem milhões de renda, só que aí o que acontece, cada pessoa se adequa, se aprimora em uma coisa, o que eu faço aqui, pode ser que você não vá fazer, entendeu? O que é renda extra para você? Você pode, não sei, você pode fazer muita coisa, tem muita coisa, eu já dei aqui no canal, mas eu tenho vários vídeos aí, de renda extra, de vender maquininha, de vender gilete, entendeu? Uma renda extra que pode fazer, vender balões em festa, cara, às vezes você tem uma loja aí, e aí você trabalha de segunda a sábado, às vezes tem uma festa à noite aí, na tua cidade tradicional, ou a praça da tua cidade, tem movimento na praça, você pode pegar balões, aquelas balões de personagens, e vender, pode pegar a mamoninha que tem LED, e sair com aquelas mamoninhas, e vender, numa praça pública à noite, entendeu? Tem muita renda extra, a questão é que tem que ter coragem, não ligar, né? Eu conheço aqui, eu vendo bola aqui, pessoal, no atacado, vendo bola e balão, esses balões, tem uns caras aqui que vendem algodão doce, eles vêm nessas festas, então, o que que acontece? Eles pegam comida, esses balões, dá pra fazer renda extra com balão, se você pegar 30 balões aí, 40 balões, você vai pagar lá em São Paulo, no balão, R$2,50 a R$3,00, correto? R$3,00, esse balão sabe quanto que a galera vende nas festas aí? R$20,00 a R$1,00, R$20,00, R$25,00, R$2,00, então, você paga R$2,50, R$3,00 e vende a R$20,00, entendeu? Momoninha, você vai vender momoninha numa praça aí, movimentada da sua cidade, momoninha, você vai pagar aí na faixa de R$4,00, R$50,00 até R$6,00, dependendo da quantidade que você comprar, você vai vender o momoninha por R$15,00, R$20,00 e quanto? Entendeu? Aquele balão que tem o LED, você vai pagar R$5,00 no balão daquele, você vai vender por R$25,00. Então, tem muito jeito de fazer renda essa, tem que procurar, tem que ver qual se adequa mais a você aí, entendeu? Tem renda essa que você pode fazer com uma filiação, afiliados, tem muita coisa, cara, cada pessoa está adequada a fazer um tipo, tem que ver qual que você se adequa mais, entendeu? Mas tem muita opção, eu mesmo hoje tenho sete fontes de renda, sete de fontes, sete fontes de renda, entendeu? Eu sou afiliado, eu tenho YouTube, eu vendo minhas maquininhas com gilete para os barbeiros, entendeu? Eu tenho a loja, eu tenho, deixa eu ver o que mais, Hotmart que eu faço, AliExpress, Shopee, tenho YouTube, entendeu? Então, é só pegar firme e fazer, cara, ter coragem, ir para cima, não pode ter vergonha, entendeu? dou mentoria, entendeu? Tem um grupo de compro coletivo, vendo lista de fornecedores, de importadores, então, é fonte de renda, cara, é você que limita, se você não botar a cachola para pensar, você não vai achar, mas tem muita, muita gente de fazer fonte de renda, vender no mercado livre, eu vendo no mercado livre, entendeu? Tem como você vender na Shopee, entendeu? É uma fonte de renda, então, tem que estudar, tem que ver o que você pensa em fazer, Xavier Centurion, boa noite, eu aqui só aprendendo, valeu, Xavier, tamo junto, meu amigo, Shope Mais, camiseta do Brasil, tá vendendo aí, cara, não tô vendendo aqui não, mas tá começando a ter porcuro, tô vendendo muito boné do Brasil aqui, boné do Brasil, tá vendendo bem, viu? Cláudio Nascimento, boa noite, André, aquele abraço, mano, valeu, Cláudio, tamo junto, muito obrigado, Cândido Fornecedor, André, alguns meses atrás, importei do Alibaba, como empresa, minha primeira importação de relógios, tive lucro de quase 200%, o único problema é a demora, levou 30 dias, é, demora mesmo, não tem jeito, a importação 30 dias, ainda foi rápida até demais, viu? Se você importar de container, é de 60 a 90 dias, é porque essa importaçãozinha que você fez, ele vem de avião, a maioria das vezes do Alibaba, vem de avião, que é produtos pequenos, só que aí o frete é caro, é, Shope Mais, vi um vídeo de um cara que vendia boias e semelhantes na estrada de um parque, aquático, fazia uma nota, segundo ele, o segredo da renda extra, cara, é você ver a oportunidade e fazer acontecer, tem pessoas que racham de ganhar dinheiro, vendendo água, o cara vai num evento à tarde ali, numa cavalgada, num evento, ele tá lá com a caixa de isopor cheia de água, ele vende muita água, vende cerveja, é você ver ali a oportunidade de ganhar dinheiro e fazer acontecer, entendeu? Isso é que é renda extra, tem muita opção, mas muita, não é pouca não, viu? Eu falo desses balões, que vende muito, porque aqui eu vendo eles no atacado para seis pessoas, cinco ou seis pessoas, o cara me compra 30, 40, 50 balões todo dia, e vai na praça, no final de semana, vai num evento que tem, numa festa tradicional, anda para a rua com algodão doce, com essas balões e bola e momoninha e vende, então, renda extra tem de um monte, é só pensar e colocar a cabeça para funcionar, para funcionar e ver as estratégias, e ver as oportunidades e acarrar. Shop mais, vi um vídeo de um cara, esse já ali, Edivaldo Silva Bento, André, estou me preparando para fazer vídeos para o Instagram, YouTube, estou apostando nessa modalidade para melhorar minhas vendas, alguma sugestão, meu amigo? Então, se você pretende melhorar suas vendas, o YouTube, suas vendas na loja física, o YouTube não vai ajudar em nada, agora, se você pretende melhorar suas vendas na loja física, o Instagram vai te ajudar muito, o Instagram e o Facebook, vídeos no Instagram, vídeos curtos, mostrando, falando das qualidades dos produtos, vai te ajudar muito a vender, já no Instagram, não vai ajudar você vendendo na sua loja não, porque esses vídeos vão atingir, geralmente, mais as pessoas de fora da sua cidade, a não ser que você vai vender e vai enviar para todo o Brasil. A outra renda que eu tenho aqui, que eu não falei para vocês, é chip, eu vendo chip, tenho chip, vendo chip também, e eu tenho sete fontes, eu estava escrevendo ali esses dias, anotando, é sete ao total, sete fontes de rendas, renda extra, entendeu? Além da minha loja, né pessoal? Então, tem que botar para funcionar, se não botar a mente para pensar, você não faz nada. Shop mais, vender Guarachuva em dia de chuva, só ficar em lugar movimentado, com certeza. Geralmente, pessoal, a venda, como é que ela funciona? A venda, ela é, você tem a solução, e a pessoa está com o problema, você tem que resolver o problema das pessoas, e sempre, se você for um cara visionar, você vai ver oportunidades, entendeu? É só analisar, essa oportunidade está aí, se você analisar, você vai ver que tem oportunidade de você fazer renda extra, muito fácil. Lembrando no chip que eu falei, eu vou fazer uma renda extra agora. Pessoal, nós temos chip aqui da Vivo, da Claro e da TIM, R$7,00, envio para todo o Brasil, estamos agora com a parceria com a Superfret, nosso frete está mais barato do que o dos Correios. Pedido mínimo, não tem, você escolhe a quantidade que quer. Outra coisa, o chip aqui pessoal, é aquele chip que você coloca o DDD, na hora de cadastrar, então serve para todo o Brasil, eu envio para todo o Brasil, vendemos mais de 3 mil chips por mês, aqui para todo o Brasil, se você tem interesse, chip compensa muito, você vai pagar na faixa de R$7,00, e vai vender um chip desse daqui, por R$12,00, R$14,00, R$15,00, até R$17,00, dependendo da região, tem lugar que eu já vi vendendo, até de R$20,00 um chip, compensa muito, vende muito, tem muita procura. Se quiser, é muito simples, vou estar postando o link aqui do nosso grupo, você entra no nosso grupo, me chama no PV, que depois eu vou fazer uma cotação do FET para a sua região, se você quiser, na segunda ou na terça, a gente envia para vocês. Aí, acabei de fazer uma renda extra, está vendo, a NT Store? É assim, filho, é a oportunidade de você, oferecer alguma forma que resolva os problemas das pessoas. Shopping mais Google, meu negócio é excelente, para comércio local, pois aparece nas pesquisas do Google, quando alguém pesquisa, pelo seu serviço ou produtos perto de você, muito bom para atrair clientes. Sim, muito bom, eu fiz isso na minha loja, para você ter uma ideia, minha loja recebe em média 50 ligação por semana, eu recebo 50 ligação por semana, só pelo Google, Verdade, isso você está falando, viu, Shopping mais. Muitas pessoas ligam para mim, no meu celular, perguntando se eu tenho tal brinquedo, porque eles procuram no Google. Cândido Fornecedor, André, você revende chips? Sim, revendo chips para todo o Brasil, temos de todas as operadoras. Wellington Martins, seu funcionário de carteira assinada, você é MEI ou ME? Seu CNPJ. Miguel, nós temos duas empresas, nós temos uma MEI, e uma que é MEI. Ele é carteira assinada, não tem como você hoje trabalhar, no mundo que nós estamos aí, sem registrar carteira. Cara, se você trabalhar com funcionário sem registrar carteira, você está cavando a sua própria cova, entendeu? Porque aí, no final, você vai ter que pagar tudo mais caro, e com multa, e fora o processo, e um monte de coisa. Hoje tem que trabalhar tudo certinho, o máximo possível. Registre, entrou, o funcionário entrou hoje, tem que registrar hoje. O meu colaborador, quando ele entrou comigo, ele já entrou, no dia que ele foi, ele já estava registrado. Então, é muito importante isso. Wallace Lopes, para quem não vai comprar na feira da madrugada, compensa ir de excursão, sendo que a excursão vem cedo, embora, e as lojas só abrem 8 a 9 horas. Cara, 8 a 9 horas está muito tarde, abre cedo, abre 5 horas da manhã, 5 horas já tem loja aberta no Brasil, 5, 6 horas, no máximo 8 horas abre todas, entendeu? Mas as 5, 6 horas já tem muito. Vamos supor que o seu ônibus sai meio dia. Cara, se você souber comprar, das 5 da manhã até o meio dia, você vai comprar muita coisa. E eu, para você ter ideia, eu trago 4, 5 mil reais dentro de um horário desse e não trago mais porque o dinheiro acaba. Dá para trazer 10 mil reais de mercado e faço nesse horário aí. Entendeu? Então, dá para comprar tudo. Basta você já saber onde tem uns lugares com preço legal e correr atrás. JS Churrasco, vídeos e cortes, como fazer uma cotação de frete dentro da minha cidade? Como você faz isso? Cara, dentro de cidade, não sei. Eu faço cotação aqui de cidade, uma cidade para outra. agora dentro da cidade, aí eu tenho que ver quanto que custa o motoboy se você vai entregar, entendeu? Shop mais, Google, meu negócio ainda é gratuito e as lojas não levam muito a sério. Realmente, é gratuito e funciona muito bem, cara. Muitos clientes me ligam que viu no Google, entendeu? O nome da loja, vê as fotos que a gente tem lá cadastrado no Google e me liga perguntando se eu tenho um banquedo tal, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo e geralmente, a maioria das vezes, quando tem, a venda é certa. Marcelo Matos, boa noite, André. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Flavinho Importes, André, quando você... André, quando você é menor e está vendendo mais que a concorrência da sua cidade, mesmo vendendo em casa, isso incomoda a concorrência que te conhece? Cara, geralmente, quando você está vendendo ou você está fazendo um bom trabalho, isso vai incomodar mesmo, não tem jeito. JS Churrasco, sou Jailson Silva, valeu, Jailson Silva, estamos juntos, meu amigo. Flavinho Importes, moro numa cidade onde o cara é loja top numa região movimentada, daí parece que ele está incomodado comigo. onde toco minha loja em casa e todo mês compro de 78 a 900 meses de compras de reposição. Tem alguma... Fica aqui, você pode... Alguma dica que você pode me dizer? Cara, não liga. Simplesmente, eu não ligo para concorrência. Eu nem ligo para concorrência, cara. Foca no teu, foca em aprender, estuda, leia livros, foca em você, cara, no seu aprendizado, no melhoramento do seu negócio. Quando você foca na concorrência, você esquece do seu negócio, entendeu? E o que faz o seu negócio prosperar é você. Se você está focado numa coisa que não tem nada a ver, você não vai crescer. Eu não estou nem aí para o que a concorrência pensa ou deixa de pensar. Eu faço o meu negócio prosperar, crescer e aumentar as vendas cada dia. É isso que eu penso dia e noite, entendeu? Alex David, quando você faz venda online, a entrega é feita pelos Correios? Como funciona? Entrega online, quando é de outra cidade, é Correios. Quando é na minha cidade, é Motoboy ou eu mesmo entrego, entendeu? canal Shogus, eu acho que é isso. Quais os 10 itens que você mais vende em eletrônicos? Cara, eletrônicos é bem simples, vamos lá. Cabos, carregadores, carregadores automotivos também vende bem, suporte para colocar o celular, eu vendo muito controle de TV na minha loja e receptores, pilhas e baterias, fone de ouvido vende muito dos baratinhos e até os mais caros vende muito, caixinha de som, vamos ver o que mais, o que mais, o que mais, fonte para celular, para carregador, fonte de carregador também vende bem, deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa aqui, cara, de eletrônicos, agora não vem, mas é mais ou menos esses daí, é os que mais saem, Flavinho Portes, obrigado André, você é melhor, você é melhor momento para mim, acho que seu canal estamos juntos, meu irmão, Deus te abençoe, você e o Moisés são minha inspiração, mas você principalmente, pois estou conversando como você pequeno, Flavinho, é isso aí, foca no seu, que você vai crescer, não compare o seu crescimento, a sua vida com o concorrente ou com os outros, esquece os outros, importante é você, lembra assim, quando você começou, primeira vez que você começou, primeiro mês, como você era, hoje você está bem melhor, então foca nisso, faz o mês que vem ser melhor do que esse, e o outro ser melhor, e vai bater nas metas pessoais sua, isso é que é importante, eu foco em mim, eu foco no meu crescimento, eu nem ligo para a concorrência, então, graças a Deus, isso vem dando certo, e minha loja vem vendendo cada vez mais, graças a Deus. JS Churrasco, deixa a concorrência para lá, é importante a gente ganhar nosso dinheiro legalmente, isso aí, concordo, Shop Mais, André, já experimentou vender coisas de Natal, decoração? Então, coisas de Natal, só pisca-pisca, que eu já vendi, cara, o que que acontece, esses produtos, vende, vende, só que tem que tomar um cuidadinho, por quê? São produtos que, se não vender, até o final do ano, passou, meu irmão, e só no outro ano, e olha lá, então tem que tomar cuidado, tem que comprar com cautela, mas são os produtos que vai vender bem, e esse ano, eu quero trabalhar com mais produtos. Showgools, passa o WhatsApp da sua loja, entra no nosso grupo de WhatsApp, que lá vai ter meu número, aqui, grupo de WhatsApp, acabei de postar aqui, nos comentários, Loja Alfa, salve André, um salve meu amigo, seja bem-vindo, Tiago Ribeiro, boa noite André, live top, valeu Tiago, tamo junto, muito obrigado meu amigo, Flavinho e Porto, sim André, hoje tem de 5 a 6, mil de mercadoria, graças as suas dicas, você é minha inserção maior, minha inspiração maior, irmão, sempre acompanho o seu canal, desde a época que você contava, que o cara te zoava, quando você estava começando, realmente, eu lembro de você, Flavinho, eu lembro de todos os inscritos aqui do canal, pessoal, os inscritos, desde o comecinho, lembro de todo mundo, eu lembro de você, Flavinho, você lá da cidade do, do Manuel Máximo, não é? de Cuiabá, você vê que eu lembro, é, é isso aí, cara, você começou lá, e hoje você tem 6 mil, então, o que que acontece, pra você chegar a 10, 15, 20, agora vai ser muito mais fácil, pode ter certeza, o difícil, pessoal, é quando você não tem nada, porque aí você não tem nada, fica mais difícil pra crescer, mas quando você já tem, igual o Flavinho, já tem 5, 6 mil de mercadoria, pra ele crescer agora, cara, é questão de ter paciência e tempo, e continuar fazendo o que ele vem fazendo, manter a constância, e tentando sempre melhorar, né, o ser humano, ele tem que aprender todo dia, então, se você manter nesse foco aí, Flavinho, vai um ano, dois anos, você vai estar com a sua loja, e aí, cara, é só prosperidade, viu? Tiago Ribeiro, André, você sabe me informar, um fornecedor de álbum da Copa? Tenho aqui, cartinhas que pego pela Shopee, mas queria um fornecedor de álbum, você sabe me informar? Cara, o fornecedor, que fabrica é a Panini, só que o que que acontece? Tá meio complicado de comprar três, que é muita gente procurando ao mesmo tempo, o atendimento não vai ser bom, que nem você tá falando aí, aqui embaixo, né? Mas eles vão te indicar, pergunto pra vocês se tem alguma tacadista, eles vão te indicar uma tacadista, e eu no momento também tô igual você, eu tô procurando, eu não tô tendo ainda as cartinhas, eu tô procurando pra comprar. Shop Mais, você usa o WhatsApp Business com catálogo, os principais produtos? Cara, ainda não tô usando esse WhatsApp, mas eu pretendo usar, e já a minha, minha namorada usa ele no trabalho, ela me falou que é muito melhor, eu não tô usando, mas eu vou mudar o meu pra Business, vou usar ele. O bom dele é que você pode pôr o catálogo. Ianca Fonseca de Lima, boa noite, André, obrigado por contato de Eletro Shop, por isso os bons da venda, por isso os ótimos aqui na minha cidade. Foi muito atendido. Valeu, Ianca, tamo junto. Flavinha Importes, Dona Vânia e sua amiga, sempre falo com ela, sempre falo com ela, Pernambuco, você conhece? Pernambuco, Dona Vânia? Se for o que eu tô pensando, Flavinha, é que tem um canal no YouTube? Se for ela, eu sei quem é. É porque é muita gente, cara, e de cor, às vezes por nome, eu não tô lembrando. Tiago Ribeiro, me indicaram um review, Revel. É, a Revel, eu tenho uns colegas meus aqui do grupo de compra coletiva que compra deles. Revel é panino, também conheço esses dois, cara. Tiago Ribeiro, eu sigo você quando você tinha dois meses de loja, ó, legal, Tiago. Tamo junto. Maria, Oi, eu estava pensando em abrir uma loja de eletrônicos online e depois abrir a física, o que acha? Maria, é isso aí, tem que começar no online, aprender a vender no online e pegar o jeito, o feeling do negócio e depois pular pro físico. Você tá no caminho certo, é isso mesmo. Eu comecei assim também, no online, depois fui pro físico. Júlio Pessoa, André, vendo relógios na minha região. Já comprou? Já comprou nos relógios no atacado? Também compro na Shopee e na Express, mas alguma dica? Sim, já comprei nos relógios no atacado. Hoje eu compro da HT, o importador que tem em São Paulo, chama HT, eles têm relógios da Panin, tem vários modelos lá e o relógio desse tem preço muito bom e eles dão garantia. Jailson Roberto, André, entrei em contato com a RedeFlex para fazer revenda de recargas de celular, porém, só me deram a opção de máquina completa, porém, os juros delas não compensam. Alguma dica de máquina para recarga? Cara, eu uso a da RedeFlex, só que eu não uso ela para venda, entendeu? Eu uso ela só para fazer recarga, faço um pouquinho de venda lá nela só para bater a meta deles lá, que é os 70, 80 reais e o resto eu passo em outras maquininhas que eu tenho a Tom aqui, entendeu? Então, você pega o plano, mas você não é obrigado a passar tudo nela, passa 100 reais por mês nela e pronto, entendeu? E aí você usa ela para vender o chip e para vender também, fazer as recargas. Já isso, tem coisas que a gente tem que fazer que não vai dar lucro, é só para atrair o cliente, entendeu? Vai atrair o cliente e aí você vai ganhar dinheiro de outra forma. Essa maquininha você pode adquirir, não precisa usar, você usa, passa 100 reais por mês só nela. Flavinha Importes, Dona Vânia, sempre me fortalecendo, ela é amiga sua, te conhece desde o começo, sou humilde, sempre tendo fazer o meu melhor para atender meus clientes, eles sempre me agradecem e dão valor ao meu trabalho. Isso aí, Flavinha, continua assim que é sucesso, cara. Loja Alfa, Tiago Ribeiro, Lasertec tem algo e figurinhas. Ó, Lasertec está tendo. Amanhã eu estou indo em São Paulo para ver se eu acho também. Wallace Leandro, na Mais Eletronas você encontra figurinhas e algo com preço da Panini. Ó, o Asso falou que na Mais Eletronas está tendo, pessoal. Tiago Ribeiro, você acha, você me avisar por gentileza e também se eu conseguir, eu lhe falo no privado. Obrigado. Sim, Tiago, eu estou em São Paulo, amanhã se eu conseguir lá eu vou passar para vocês aqui, até vou fazer um vídeo. Tiago Ribeiro, mês que vem faça um ano de loja no dia do aniversário. Vou te mandar um vídeo do antes e depois. Tem muito, tem muito a crescer, mas melhorou muito. É, com certeza, cara. Evolução, isso aí é muito importante. Por isso que eu sempre falo para vocês, não compare a evolução de vocês com a do fulano. A gente tem que comparar a evolução da gente com a gente mesmo. Entendeu? Eu não posso comparar a minha evolução com a da Magazine da Luísa, entendeu? A Magazine da Luísa monta uma loja por semana. Ou por dia, sei lá. Então eu tenho que comparar a minha evolução comigo mesmo. Muitas pessoas comparam a evolução dela com o concorrente dela. Não, cara. Cada um é cada um. Comparem com você mesmo. Entendeu? Shopmais. Pensava em investir em cigarro e eletrônico depois que vi seu vídeo da TV Box e desisti desse tipo de produto. Cara, melhor desistir, viu? Que está dando um belazão danado. Pedro Henrique, boa noite, André. Você já emitiu nota fiscal na sua loja? Pedro, não. Nós nunca emitimos nota. Duas ou três pessoas só que pediam nota lá e aí a gente nem faz questão de emitir porque o tempo, o trabalho não compensa. às vezes o cara vai comprar um cabo que é nota fiscal. Pelo amor de Deus, eu vou perder tempo para emitir nota fiscal de um cabo de 10, 15, 20 reais. Nem perco tempo. E aí a gente já fala que não emite, ponto. Yanka Fonseca de Lima. André, você conhece fornecedor Gata Azul? Não, nunca vi falar. Flavinho Importes, André, você é minha melhor inspiração porque porque Moisés perdeu o foco. Por isso, me inspira em você. Você é um cara humilde e não perde a humildade. Você é um dos melhores Youtubers que gosto de assistir. Flavinho, tamo junto, meu amigo. Humildade sempre. Cara, isso é muito importante. Tiago Ribeiro, obrigado. Loja Alfa. Valeu, Tiago, tamo junto. Josimar Cesário, boa noite, André. Qual o valor mínimo para abrir uma loja ou empresa? Josimar, uma loja de eletrônicos, cara, com 10 mil dá para você iniciar. Mas tem que iniciar já pensando que vai ter que reinvestir. Entendeu? Ah, mas eu quero uma loja já bem montada. Uma lojinha bem montada de 20 a 30 mil reais. Entendeu? Mas para começar 10 a 15 mil dá para começar uma lojinha. Mas aí tem que reinvestir mais nessa faixa. Edivaldo Silva Bento. André, o que você tem a dizer sobre sócio? Trabalho 12 por 36 com certo celular e vendo acessórios na minha casa e quero abrir uma assistência técnica. Cara, a sociedade é o seguinte, tem que ser uma pessoa muito, muito honesta, entendeu? De uma índole muito boa e ela tem que ser uma pessoa para te complementar. Como é, André, complementar? Tem que ser uma pessoa que ela agrega, que ela vai fazer aquilo que você não sabe, porque ela vai trazer um conhecimento ou um serviço que você não sabe. Tem que ser assim. E tem que analisar, cara, se for um negócio muito pequeno, não compensa. Ah, vamos abrir uma loja de 10 mil, sociedade. Não compensa. Compensa porque o que acontece? Faturamento de uma loja que investe 10 mil é pouco, entendeu? Aí vai dividir o faturamento, aí um quer investir, o outro não quer, o outro quer tirar o labor e não quer investir. É complicado, cara. A não ser que vocês tenham uma sintonia muito grande. Sociedade é complicada de empresa pequena. Tem que ter uma sintonia muito grande, tem que pensar iguais, quase. Tem que ter o mesmo propósito. Olha, vamos montar a loja, nós vamos trabalhar dois anos sem tirar dinheiro e só reinvestindo. Aí quando a gente estiver faturando tantos mil por mês, a gente vai tirar um salário de 2.500 para cada um. Aí dá certo. Mas se um pensar de um jeito e o outro pensar de outro, cara, não dá certo, é difícil. Sociedade é complicada, é complicado, principalmente em comércio pequeno. Shopmise, marketplace do Facebook traz um retorno bom, André. Marketplace, cara, sabe como é que eu trabalho com marketplace? Eu tenho um grupo eu tenho um grupo, um não, eu tenho dois grupos de vendas e trocas. Tem um com 30 mil pessoas e outro com 15. Cara, eu faço postagem todo dia nesses grupos e o produto que eu vejo que tem mais saída eu fixo ele no topo. Entendeu? E aí como o grupo é meu, quando entra a pessoa e quer postar eletrônios eu não deixo, eu vou lá e excluo a pessoa. Por quê? O grupo é meu, foi o que eu fiz, eu não quero concorrente dentro do meu grupo. Então é a única forma que eu consigo vender bem no Facebook é essa, cara. O Facebook cortou muito o alcance. Então, o Facebook hoje tem que ser pago, né? O Facebook Ads. Se não for nessa estratégia que eu estou usando é difícil mesmo que vai vender. Essa estratégia que eu uso vende, por quê? Porque aí no meu grupo eu não aceito concorrência e eu fixo a minha postagem no topo e eu posto quantas vezes eu quiser. Já se eu no grupo de outra pessoa, postei 4, 5, 6, 7 vezes o cara vai lá e bloqueia. Entendeu? Então é complicado. Maria, quais fornecedores você me indica? Maria, de eletrônios, de banquete, de que você quer? Entra no nosso grupo de WhatsApp, Maria. Vou postar o link aqui nos comentários agora. E me chama no WhatsApp que eu vou te mandar os contatos que é mais fácil. Porque eu indicar aqui, aí não tem número, não tem telefone, não tem nada. Canal Berocan, Trindade, Boa noite, André. Como sempre, vídeo top demais. Esta semana estarei recebendo minhas mercadorias, minha impressora para fazer cheques e no mês que vem, com fé em Deus, estarei abrindo a loja. Obrigado. Legal, cara. Fico feliz em saber que você vai inaugurar sua loja o mês que vem. Muito bom. Notícia muito boa. Desejo para você, cara, muito sucesso. Que Deus abençoe que você consiga prosperar muito com a sua loja, viu? É muito bom ver que muitas pessoas estão procurando empreender. Isso é muito bom, pessoal. Berocan, Trindade, obrigado sempre pelas dicas, meu irmão. Valeu, Berocan, tamo junto, meu amigo. Eu que agradeço a sua presença aqui. Flavinho e Portes, André, montei loja de casa, pessoal debocha no começo. Hoje, graças a Deus, tenho até canto de banda que meu cliente valoriza o trabalho. Valeu, Flavinho. Isso aí, cara. Comece pequeno, mas só em grande. Eduardo Dias, boa noite, Eduardo. Ivan Munhoz, André, se você acha achar bolas com preço bom, avisa nós no grupo. Tem bastante gente querendo. Eu mesmo fico meia caixa. Mando picos para você, ok? Ivan, na verdade, eu não comprei ainda, eu vou te explicar o porquê. Eu preciso da bola de capotão e da outra e do cavalinho. E aí, no dia que eu fui comprar ela com a importadora, ele só tinha a bola dentro de leite e o cavalinho não tinha a bola de capotão. Então, eu estou esperando chegar a bola de capotão. Ele falou que essa semana chega. Se chegar essa semana, eu já vou fazer o pedido. E aí, eu fazendo o pedido, eu entro em contato com vocês no grupo para ver quem vai querer. A gente monta o pedido e já manda trazer. Shop mais, seu canal é melhor porque mostra o dia a dia do lojista. Excelente vida real. Tamo junto, meu amigo. Obrigado. Rico na Blaze. Você acha que colocar um pequeno espaço de assistência técnica de aparelhos na loja é uma boa como produto? Curva A? Sim, cara, é uma boa. Assistência técnica dá um lucro muito bom, tem muita procura e é bom assim. Nós estamos com um projeto aí de colocar assistência na minha loja. Nós vamos abrir outra loja de variedades e vamos tirar algumas coisas da loja para colocar assistência porque está tendo muita procura. Flavinha e Portes, André, alguns vídeos falam que você é minha inspiração porque tenho gratidão ao seu canal. A pessoa tem que acreditar no sonho a partir para cima e ignorar críticas para as coisas dar certo. no começo pessoas debocham, tiram sarro de você e depois ela acaba valorizando o seu trabalho. Essas duas semanas vêm de bem, graças a Deus. Vendo no bairro, vendo em Cuiabá e Varzea Grande. Flavinha, é isso mesmo, cara, no começo as pessoas não vão acreditar no seu sonho até porque elas não sabem o que você planejou, entendeu? Então é normal, as pessoas não vão acreditar, vão rir, vão te graçar, vão fazer chacotas, mas depois que vai dando certo, aí aquela mesma pessoa que riu, que fecha a cota, ela vai e bate no teu ombro e fala assim, eu sabia que você ia dar certo. É normal. Valderir Soares, boa noite, até que enfim consegui assistir uma live. Valeu, Valderir, tamo junto, meu amigo, seja bem-vindo. Welton Martins, você já pensou em comprar um terreno aí na sua cidade e construir sua própria loja? é melhor alugar comprar terreno ou construir? Sim, sim, já pensei, só que o que acontece? Quando você tem pouco capital, é melhor você investir no seu negócio do que comprar um terreno. Vou te explicar o porquê agora e você vai entender comigo. Eu tenho só 200 mil reais, um exemplo. Devo comprar um terreno e construir ou devo montar outra loja e ganhar mais dinheiro? Eu, no meu modo de ver, eu monto outra loja. Por quê? Você vai investir 200 mil num ponto e o aluguel, um exemplo, é mil reais. E se eu pegar 200 mil e investir numa loja e ela vender 50 mil por mês, o meu lucro é de 25 mil. O que compensa mais? Ganhar 25 mil ou economizar mil reais de aluguel? Então, tem que analisar certinho. Às vezes, se você tem pouco capital, é melhor você expandir o seu negócio, a sua empresa e ganhar mais dinheiro. Aí, futuramente, você sim comprar um terreno e construir. É importante ter, sim, um ponto comercial seu. Mas, no começo, não. No começo, se você só tem o capital de montar loja, uma, duas ou três lojas, é melhor você investir nas lojas. Entendeu? Porque o valor do investimento no imóvel, se você gasta 200 mil no imóvel, cara, esses 200 mil numa loja, você consegue, no mínimo, ganhar 20 mil por mês. Entendeu? De 15 a 20 mil. No mínimo. Isso estou botando por mínimo. Então, tem que analisar muito isso. Eu prefiro montar a segunda, a terceira, a quarta, para depois pensar em comprar um terreno e fazer. Entendeu? MR Zuki. Como faço para atrair mais clientes na minha loja? Tenho uns 20 dias de loja. Zuki, no CNPJ o que ponho para poder vender variedades? Seu canal é top. Vamos lá, vou responder por partes, viu? Aumentar o fluxo de pessoas na loja. Como você vai fazer? Se você aumentando o fluxo, você vai aumentar as vendas, para ter certeza disso. Para você aumentar o fluxo, você vai precisar de colocar produtos que têm muita procura. O que é que tem muita procura? Xerox, impressão, recarga de celular, chips, tem muita procura. Entendeu? Figurinha da Copa, produtos de momento que está no auge, tem muita procura. Então, você tem que colocar produtos ou serviços que vai chamar as pessoas para a sua loja. Ah, mas Xerox não dá muito dinheiro. Ah, mas recarga não dá dinheiro. Esses produtos não são produtos para você ganhar dinheiro. São produtos para atrair clientes para dentro da loja e vender outras mercadorias e sua loja ficar conhecida. Outra coisa que você pode estar utilizando também que vai atrair muitos clientes são promoções, fazer cartazes colocados lá de fora da loja, fazer cavaletes colocados lá de fora da loja, colocar um painel de LED na porta da loja, fazer um arco de balão de bexiga na porta da loja, colocar uma vinheta falando de produtos promocionais também vai chamar muitas pessoas para a loja, fazer sorteios também atrai mais pessoas, fazer panfleto e jogar em volta ali da região da loja também vai atrair clientes, tem muitas maneiras de fazer marketing e atrair mais clientes, viu? Basta estudar e colocar em prática. A outra pergunta, no CNPJ o que eu ponho para poder vender variedades? Seu canal é top. Muito obrigado pelo top do canal. Cara, você vai ter que ir num contador e ele vai te explicar melhor. Eu não entendo porque essa parte eu não faço. Eu faço tudo para o meu contador fazer. Entendeu? Eu não sei direitinho o que você tem que pôr. Essa eu vou ficar te trevendo. Eduardo Dias, boa noite, consegui alugar o ponto que eu falei para você de R$800. A proprietária do ponto me fez o contrato com água e luz incluso. O ponto tem 30 metros quadrados. Muito bom, Eduardo. Parabéns pelo ponto adquirido. Deus abençoe que você tenha muito sucesso, viu? Tamo junto. Pedro Henrique. André, qual hotel fica em São Paulo? Bom e barato. Cara, quando eu vou a São Paulo não fica em hotel. Eu moro perto de São Paulo, 400 e poucos quilômetros. Então, eu vou no bate-volta. Eu vou num dia e volto no outro. Entendeu? Então, eu não gasto dinheiro com hotel. Mas se você dá um Google aí, você vai achar muitos hotel e é só ligar e perguntar qual o preço da diária. Canal Shelton. Você acha que consigo montar uma loja com R$12.000, amigo? Consegue, cara. R$12.000 dá para você começar uma lojinha legal. Dá para começar assim. Faz um planejamento de negócio, procura um ponto que tenha bastante fluxo de pessoas passando na porta que dá certo. Alfredo Alves. André, ter um amigo para dividir um ponto para dividir o aluguel. É viável? Exemplo, loja e barbearia? Sim, é viável, compensa e outra. Um vai ajudar o outro. Por quê? quem for cortar o cabelo ou fazer a barba já vai ver sua loja e pode comprar alguma coisa. E quem for comprar um carregador pode ver o barbeiro e também fazer a barba ou cortar o cabelo. Dá certo, sim. E funciona. Viu? Pedro William. Dicas para ficar mais conhecido na cidade, amigo. Estou abrindo minha segunda loja e sempre estou atrás de... Só um minutinho que entrou na frase de conhecimento. Cara, para você ficar mais conhecido na sua cidade, não é difícil, não. A sua cidade é muito grande ou não? Se não for muito grande, é bem fácil. O que você pode estar fazendo? Participar de eventos. Às vezes tem um rodeio ou tem uma festa tradicional muito grande na sua cidade, você pode patrocinar. Ou Facebook, Ads e Instagram. Paga para essas plataformas, faz um vídeo rápido, mostrando a sua loja, mostrando as variedades que você tem, o melhor preço da cidade, cobre o preço, faz uma oferta, isca. Faz oferta isca. Só que aí você vai ter que fazer vídeo, você vai ter que botar a cara, né? Vai ter que fazer vídeo. Entendeu? Valderi Soares. André, tem fornecedor de acessórios para barbearia? No meu canal, eu fiz um vídeo, tem a Seu Jorge. Seu Jorge? Não. Deixa eu lembrar aqui. Armarinhos Jorge. Tem Armarinhos Jorge, viu, Valderi? Eles enviam para todo o Brasil. Francimário Barros. A JK Importadora tem preços bons? Cara, antigamente, quando eu comprava com eles, eles tinham preços até bons. Hoje eu não sei, hoje eu não compro mais com eles, então eu não sei, estou por fora dos preços deles. Pedro Ilha, show, amigo, obrigado. Eu que agradeço, meu amigo, estamos juntos. Galera, deixa o like de vocês aí, o like de vocês é muito importante. Vou esperar vocês dão um like enquanto eu bebo uma água, hein? Pedro Henrique, André, você já comprou do Fujioka Distribuidor? Não, nunca comprei ainda não, mas meu grupo de compra coletiva, galera, compra direto da Fujioka. Shopmais, já testou parcerias com influencers na sua região? Acredito que seja um meio barato de marketing, já que muitos fazem em troca de produtos. Sim, já fiz aqui com a menina uma vez aqui, de smartwatches, e no dia deu bom, vendi uns sete ou oito smartwatches. Dei um pra ela, ela fez um um videozinho no no Instagram dela e bombou. Fez um vídeo, fez um story, né? E fez também uma foto no feed. Shopmais, já testou, já li. Nome do canal aqui tá meio esquisito, hein? Mandioca? É só colocar atendentes atenciosos que o cliente sempre voltará. Eduardo Dias, vale a pena abrir uma loja antes do dia das crianças ou espera passar a data pra ver se abaixa os preços? Porque tá bem caro os produtos. Eduardo, não vai baixar os preços? Vou te explicar o porquê, cara. Brinquedo, quem comprou barato, comprou. Da agora pra frente é caro. Porque passando dia dos crianças, logo, logo, já tá vindo o Natal, pô. Não vai baixar. Quer comprar brinquedo barato? No janeiro. No janeiro você vai comprar barato. Entendeu? E eu avisei uns 4, 5 meses atrás aqui. Galera, tá chegando dia dos crianças. Vamos comprar brinquedo antecipado. Vamos comprar brinquedo. Quem não seguiu o meu conselho se lascou. Valderir Soares. André, o que acha de comprar brinquedo direto da fábrica com esses representantes de cidade? Fat Gratis. Ó, se for direto da fábrica, legal, Valderir. Tiver um preço atrativo, bom. Agora, se for atacadista, tem que ver, porque tem uns que o preço é muito caro. A PA mesmo vende direto da fábrica. Tem preço bom. Alfredo Alves. André, seu canal ajuda muito quem está começando. Já fiz meu planejamento, tudo certo. Agora é só partir por a ação. Isso aí, Alfredo. Vai pra cima, vai dar certo. Shop Mais. Não sei se foi no seu canal que vi uma vez que tinha um grupo de promoção e novidades. Adicionava seus clientes para lançar as promoções e aumentar as vendas. Não, eu tenho grupos aqui, mas nos meus grupos a gente só posta ofertas da Shopee e AliExpress. Pedro Henrique, André, você está vendendo figurinhas da Copa? Não, porque não está achando. Cara, está meio complicadinho. Estou indo para São Paulo amanhã para ver se eu acho. Se eu achar, eu vou trazer. Valderir Soares. André, aqui estou bem. Valderir, não entendi aqui a tua pergunta. Repete a tua pergunta aí, Valderir. Valderir. Valderir falou que ele está vendendo, ele falou assim, aqui eu estou vendendo Game Stick como água no deserto, muito bom o lucro, legal, cara. Esse game está na moda, hein, Game Stick. Eu tenho ele lá na loja. Marciele, minha loja quase não está dando para o meu salário e aluguel. Estou pensando em desistir, algum conselho? Marciele, tem que ver o que você não está fazendo. Você está fazendo marketing? Tem que ver se você está fazendo marketing, entendeu? O marketing é muito importante. Outra coisa, quanto tempo tem a sua loja? Tem muito tempo que você tem essa loja? Tem que ver onde está o erro, entendeu? O ponto é bom? O ponto é em um lugar bem movimentado ou não, entendeu? Tem que ver onde está o erro, tem que descobrir onde está o erro. Às vezes, você está em um ponto ruim, às vezes, trocar de ponto, ir para um ponto melhor, resolveria, entendeu? Tinha que analisar direitinho onde está o erro e que a tua loja está vendendo pouco. Divino, boa noite, Divino, seja bem-vindo. Pedro Henrique, tem marca de caixinhas de som melhor que a KTS? Tem, tem vários, só que aí também é mais caro, né? A KTS é boa porque ela é barata e boa. Tem marcas melhores que ela, mas é bem mais caro. Shop Mais, Copestone, André, está compensando ainda? Cara, deu uma caidinha boa nas vendas, viu? Eu tenho lá e as vendas estão bem devagarzinhas agora, viu? Aquela faminha do Copestone deu uma baixada, caiu mesmo. Agora o que está vendendo bem é figurinha, figurinha, se tiver uma tonelada, vende. A procura é gigantesca. Pessoal, quem tiver pergunta, pode mandar. Aproveita, Daqui a pouco nós encerramos a live e não mandamos as perguntas e perdeu. Aí só domingo que vem para ter outra live. E eu estou bem sem tempo para fazer vídeo. Esses últimos dias não fiz vídeo não, não está tendo tempo. Não posso parar meu trabalho para fazer vídeo, porque no YouTube infelizmente não dá para viver com ele, então tem gente que tem que dar prioridade. Marcele, Marciele, o ponto é ruim, mas é bem mais barato. Só tenho medo de ir para outro lugar e não conseguir pagar o aluguel. sendo que na minha cidade você faz contratos de um ano com a peça para alugar. Então, Marcele, aí que está. Quando o ponto é barato, não adianta. Barato e ruim não adianta. É melhor você pagar um, vamos supor, você está pagando um exemplo, 500. É melhor você pagar mil e vender muito mais, entendeu? Às vezes você está em um pontinho que você paga 500, mas você vende muito pouco. Às vezes você vai para um ponto e vai pagar mil, mas você vai vender 500 reais por dia, entendeu? Então, procura, não desista. Procura onde está o erro e resolva o erro. Às vezes compensa você mudar de ponto e pagar a multa. Às vezes a multa é um mês de aluguel, entendeu? Esse negócio de contrato, às vezes é melhor você quebrar o contrato e tomar aquele prejuízo e mudar. Outra coisa, uma hora que for alugar o ponto tem que ter muita cautela. Eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos. Pessoal, vai alugar o ponto, tome cuidado. Tem que ser um ponto bom, onde tenha muito fluxo de pessoas passando na porta. Tem que ser um ponto que é perto de supermercado, escolas, lotéricas, farmácias, padaria, onde tenha bastante comércio, tenha fluxo de pessoas. Porque aí, se montando assim, é difícil dar errado, é muito difícil. Entendeu? Eu sempre falo isso, não se apegue ao valor do aluguel. Às vezes, não adianta nada você pagar 500, vai ficar o dia inteiro lá e não vender nada, entendeu? É melhor você pagar mil ou 1.500 e vender mil todo dia. A gente que tem loja, a gente fica com medo. Nossa, mas se eu pegar um aluguel ali de mil, não vai dar certo. Cara, mas dependendo do movimento, às vezes você vende mil num dia, entendeu? Se o lugar é bom. então tem que analisar direitinho, planejar, e às vezes você mudando de ponto vai resolver o seu problema. Eu conheço várias pessoas que eu dei mentoria que tava num ponto ruim, e aí eu ajudei elas a escolher o ponto, e elas mudavam de ponto, e só foi mudar de ponto, o negócio deu certo. Entendeu? O ponto ruim é complicado. Divino, André, sou do interior de Goiás, realmente, figurinhas e alvos, cara, nem em Goiânia eu tô conseguindo. É, não, a procura tá muito grande, é verdade. João Paulo, bonés é uma boa opção? Sim, boné vende bastante, viu, João Paulo? Sai muito, boné. Valderi Soares, André, agradeço a Deus por ter conhecido seu canal desde o começo, e segui o seu conselho, coloquei mais variedade, seguindo o seu conselho, as vendas só aumentam, graças a Deus as suas dicas. É, Valderi, eu lembro quando você começou, você me falou, trabalha só coletando, eu tô pensando em pôr variedade, eu vou pôr. Cara, dá muito certo. Pessoal, a gente que é pequeno, que tem lojinha pequena, você tem que ter o pensamento do mesmo pensamento que os grandes têm. Você vai hoje num supermercado, numa rede de supermercado grande, os caras vendem pneu, os caras vendem bicicleta, os caras vendem eletrônios, eletrônios e eletrodomésticos, vendem de tudo, ração pra cachorro. Então, o supermercado hoje virou um lugar que tem de tudo. Por que eles colocam de tudo? Porque eles sabem que quanto mais variedade, mais vai vender. E a gente que é pequenininha, que tem uma lojinha pequena, tem que pensar da mesma maneira. Quanto mais variedade, mais vai vender. André, quero aumentar o meu faturamento. O que você faz? Coloca variedades. É simples assim, bem simples. É, o Valderi mesmo é uma prova viva aqui. Ele fez isso e está cada dia a mais vendendo mais, entendeu? Então, não tem segredo. É só seguir que dá certo. Canal ProTips, você tem fornecedor de camisetas de futebol tailandesa? Não tem, amigo, esse eu vou ficar te devendo. Canal Shelton, você me indica um site para comprar painéis e balcões? Estou abrindo uma loja e ainda não tem. Mercado Livre, meu amigo, Mercado Livre, você vai achar tudo isso, viu? Pedro Henrique, pago 300 reais de aluguel e meu ponto bomba, só que o dono do ponto está crescendo o olho, só fez contrato de seis meses. É complicado isso daí. Mas, já vai olhando outro ponto próximo, entendeu? Se ele crescer o olho, ele vai te arrancar daí. Então, o conselho que eu te dou é o seguinte, já vai vendo outro ponto próximo ali, entendeu? Já fica de olho e fica esperto, porque é complicado. Dono de ponto é desse jeito. Tem muito dono de ponto que assim, ele não monta nada, tudo que ele monta não dá certo, aí o dia que ele vê não dá certo, ele cresce o olho e quebra no calcário. Contrato de seis meses passa voando. Voltando lá ao assunto da Marciele, Marciele, não se apegue à mudança, viu? Mude, se você ver que tá ruim, faça um esforço, procure um ponto comercial melhor e mude que você vai ver que vai dar certo. Você já montou, você já tem uma experiência, você já tem um costume, entendeu? É só acertar. Pensa bem, quando você começou era muito mais difícil, você não tinha experiência nenhuma. Agora você já começou, você já sabe vender, você já tem uma experiência. Então, o que eu te recomendo é o seguinte, procure um ponto comercial bom e mude. Não tenha medo de mudar, entendeu? Mude que você vai ver que vai dar certo. Canal Conversa Entre Cristão, boa noite, André, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Divino. André, cara, estou tentando fazer cadastro na Kingo, porém, não estou conseguindo. Alguém aqui compra com a Kingo? Cara, não compro, nunca comprei nada da Kingo. Até, eu sei onde é o importador deles lá em São Paulo, mas nunca comprei nada com eles. Pessoal, quem tiver dúvidas, pergunta, pode mandar, já está uma hora e vinte, aproveita, manda as dúvidas, porque daqui a pouco nós finalizamos, hein? E eu vou tomar mais água. Se tiver alguém que é novo aí, pessoal, dá uma força aí, se inscreve no canal, que a gente posta vídeo quase que diário. Só semana passada que foi meio difícil, não deu tempo, mas a gente posta muito vídeo. Quem não participa do nosso grupo de WhatsApp, vou estar postando um link aqui nos comentários, no último comentário agora, venha participar, a gente posta produtos lá da Walexpress e Shopee com preços promocionais e com pons de desconto, bem legais, então venha participar com a gente. Lembrando, quem quiser trabalhar com chip, nós vendemos chip também, nós temos da Tim, da Vivo e da Claro, sete reais, enviou para todo o Brasil, enviamos com o preço do FET mais barato que os Correios, porque temos contrato com a SuperFET, e esse chip aqui, ele serve para todo o Brasil, você consegue cadastrar o DDD da sua região, lembrando, sete reais, você vai vender aí na faixa de doze, quatorze, quinze reais, dependendo da sua região, compensa bastante, vende muito. Eduardo Dias, Tom está sendo a melhor do momento? Cara, a Tom é uma das melhores, a taxa é boa, você vai conseguir a Tom aí com a taxa de doze vírgula noventa e nove, dividida até doze vezes, vai vender, fazer uma venda dividida em doze vezes e a taxa é apenas doze vírgula noventa e nove. Tem maquininhas aí que se você for dividir em doze vezes, a taxa é vinte e quatro por cento, é o dobro da Tom, então a Tom ainda é uma das melhores. Lembrando também, pessoal, quem estiver precisando de maquininha, de cartão, vou deixar na descrição desse vídeo, depois que acabar a live, é só você acessar o link da Tom. Saiba que você comprando a Tom pelo meu link, você ajuda a mim e o meu trabalho e eu sou muito grato a todos vocês, viu? Pedro Henrique, André, onde compro? Em São Paulo, Santa Figena, 25 de Março, Bras. Cara, depende do que você vai querer comprar. Santa Figena mesmo vende mais produtos de computador e de carro no Brasil e na 25 vai vender de tudo. Todos os lugares são bons, depende do que você quer comprar. Divino, site de bolo, painel, etc. Eduardo Dias, ou Infinity Pay. Cara, Infinity Pay eu nunca usei, não sei te dizer. Eva Batista da Silva, André, notei que as datas especiais da Shopee não estão tendo coisas legais, que nem antigamente. Antes tinha muitas coisas baratas, preço bom, agora está tudo igual, nada de novidade. Realmente, sabe o que aconteceu? Eles aumentaram o valor da comissão e aí, o que acontece? Os preços subiram, então não está tendo preço atrativo mais. Outra coisa, o frete, antigamente, era para qualquer produto, hoje não, hoje o frete grátis é para produtos acima de tal valor, então mudou muito, a tendência é mudar. Pedro Henrique, esse chip seu é de prefixo 61? Não, esse chip meu não tem prefixo, o prefixo é colocado na hora que cadastra, quando você vai cadastrar é que coloca o prefixo. Pedro Henrique, André, estou querendo abrir uma conta PJ, me indicam algum banco? Cara, banco aí você tem que ver o que você gosta, mais o que tem na tua cidade que melhor te atende, daí não tem isso não, eu trabalho para caixa aqui. Alfredo Alves, André, vi um ponto top numa avenida, só que tem várias lojas do mesmo segmento nela, vale a pena investir nesse ponto? Se o ponto é no centro e tem muito movimento, compensa, entendeu? Não é porque tem concorrente que não compensa, tem que analisar, se tem muito movimento de pessoas passando na porta e é bom fluxo, compensa sim. Vanilson Nascimento, gostaria de começar um negócio, mas não tem ponto para alugar, querendo cobrar os olhos da cara, R$2.000 a R$3.000 por mês. É, Vanilson, isso aí depende de cada região, né? Tem região que aluguel é caro mesmo, aí teria que ter um investimento maior para poder cobrir os custos fixos, viu? Marciele, esse ponto que estou está dando para o aluguel e para o salário, então não estou conseguindo repor as mercadorias. É, desse jeito é complicado, aí do jeito que você, se você continuar é pior, se você continuar sabe o que vai acontecer? Vai consumir todo o teu capital, você vai ficar sem capital, entendeu? Então, eu se eu fosse você, eu mudaria o mais rápido possível. Valderi Soares, André, vou chamar você no PV para falar sobre o grupo de contas coletivas, se possível. Pode chamar lá, Valderi, só que eu não te garante responder agora, porque agora eu tenho um compromisso quando eu sair daqui, mas amanhã eu respondo todo mundo. Depois que eu sair daqui eu vou tomar um banho e tenho um compromisso, então eu só vou responder a galera amanhã. Galera, quem tem pergunta, manda aí que eu vou estar finalizando, hein? Agora dá mais dois minutinhos para nós responder as últimas perguntas. Galera, então eu vou estar finalizando aqui. Quero agradecer a todos vocês que participaram, viu? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Uma ótima semana, uma semana bem próspera para todos vocês. Desejo que vocês consigam bater as suas metas, vender cada vez mais. Tudo de bom a todos vocês. Fica com Deus e até a próxima. Fui, galera. Tchau.